Urbanização da Vila Esperança e Cobatão SP 4 de novembro de 2023 Aqui é outra parte da urbanização da Vila Esperança que começou já faz mais de dois anos Nesse sábado decidi mostrar aqui Lá no fundo é o Caíques que dure a Esperança Vamos ver como é que está aqui E aqui a sua esquerda está lá os três prédios já construídos e em fase de acabamento E aí 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 4 de novembro De 2023 Urbanização da Vila Esperança em Cobatão Começa aqui gente Já estamos na fase 2 E tudo começou aqui ó Aqui tem três apartamentos Três prédios De oito andares Cada um Em fase de acabamento já Olha que bacana E aí E aqui Ao centro Já está sendo construídas as fundições As fundações Para levantar prédios Com mais de dez andares Há quem diga Que vai ter prédio aqui De até vinte andares E lá no fundo A sua direita Vai passar A perimetral Começa ali E vai até o final da Vila Esperança Que vai ter de seis a nove quilômetros Segundo o projeto Tá vendo Dá gosto de ver né As coisas assim acontecendo Estamos em ordem O que? Não 4 de outubro 4 de novembro De dois mil e vinte e três Então galera Por hoje é só Gostou? Dá um like aí Se inscreva no canal E vamos que vamos Ver o que segue Sempre que puder Estou aqui Registrando O que está acontecendo Na nossa cidade O que está acontecendo No meu filho É só As coisas